Oi pessoal, candidatos matriculados em instituições privadas de ensino superior tem até esta sexta-feira, dia 4 de outubro, para fazer a inscrição e concorrer às bolsas remanescentes do ProUni. As inscrições devem ser realizadas no site do programa, que é siteprounitudojunto.mec.gov.br. E hoje o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lança o projeto Salve Uma Mulher, que é uma iniciativa do governo federal para mobilizar a sociedade e oferecer informação em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres. E o Tesouro Nacional divulga hoje um projeto bem bacana chamado Em Busca do Tesouro, que tem o objetivo de levar educação financeira para alunos da rede pública. E esse lançamento vai ser aqui no Distrito Federal. Tudo isso vai ser feito em parceria com a Turma da Mônica, que vai ensinar aos pequenos como cuidar do próprio dinheiro e também do dinheiro público. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.